Sereno Sereno, serenou na flor O vento sobrou e a água sumiu A terra seca e o sol ardente Bebeu a água e a flor caiu Fiz um bilhete e mandei pra meu amor Mas a portadora desapareceu Será que ela entregou o bilhete? Pois meu amor não me respondeu Estou pensando que ela mentiu pra ele Ficou com ele quem sobrou fui eu Estou pensando que ela mentiu pra ele Ficou com ele quem sobrou fui eu Sereno, serenou na flor O vento sobrou e a água sumiu A terra seca e o sol ardente Bebeu a água e a flor caiu Sereno, serenou na flor O vento sobrou e a água sumiu A terra seca e o sol ardente Bebeu a água e a flor caiu Eu escrevi o nome dele na areia Mas a maré cheia veio e apagou Estou morrendo de saudades dele Daquele olhar que me conquistou Não fico aqui sem ele, já vou-me embora Onde ele mora é pra lá que eu vou Sereno, serenou na flor O vento sobrou e a água sumiu A terra seca e o sol ardente Bebeu a água e a flor caiu Sereno, serenou na flor O vento sobrou e a água sumiu A terra seca e o sol ardente Bebeu a água e a flor caiu